Machado Machado disse com destreza Não elogie antes de ter certeza Que o inimigo esteja morto Pra evitar qualquer contracusto Voltaire escreveu bem O mal de um pro outro é bem Mesmo com tanta desgraça Na vida tudo passa E já que tudo passa O que é do bem passa também Não fui no seu sepultamento Não foi por falta de tempo Perdoe o meu comportamento É que lágrimas não são argumento Machado disse com destreza Não elogie antes de ter certeza Que o inimigo esteja morto Pra evitar qualquer contracusto Voltaire escreveu bem O mal de um pro outro é bem Mesmo com tanta desgraça Na vida tudo passa Na vida tudo passa É que lágrimas não são argumento É que lágrimas não são argumento Teve a vida que sempre quis Teve a vida que sempre quis Vendemos ao inimigo O mal de um pro outro é bem 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 Não fui, não fui, no seu sepultamento, eu não fui não, mas não foi, por falta de tempo. Perdoe, perdoe o meu comportamento, perdoe o meu comportamento, é de lágrimas, não são argumentos. Perdoe, perdoe o meu comportamento, perdoe o meu comportamento, é de lágrimas, não são argumentos.